Olá galera, aqui é o Alessandro, técnico e eletrônico. Estou com essa fonte aqui na bancada. É uma fonte chaveada, tá? Do Xbox, tá bom? Essa fonte... É, a princípio ela não... Não ligava lá o Xbox, tá? Porque não tinha tensão de 5 volts de stand-by, tá? Então, na bancada aqui, já foi feito o diagnóstico. E era o regulador de tensão LM7805, esse cara aqui, ó. Tá? E aparentemente ele esquenta pra caramba. Tá vendo? Fenolite tudo escuro, ó. Tá vendo lá? Isso é ele aí, esquentando. Esses dois caras aqui, ó. Os diodos de retificação, um retifica 12 volts e o outro... Então, todos os dois retificam 12 volts, no caso dessa daqui, né? Retificam os 12 volts. Então, é aqueles diodos encapsulados, tá? Aí aumenta a corrente aí. E aqui, ó. É o 7805, tá? Ele libera os 5 volts de stand-by. Essa fonte já fez manutenção, tá toda marcada lá de fluxo do outro lado. Vou até falar um pouco sobre isso com vocês. Parece que o cara... Esse LED aqui é de duas cores. Vermelho e verde. Parece que... O verde deve ter queimado. O cara fez uma gambiarra aqui. Uma adaptação, né? Tá aí, funcionando. Tá? Aqui é a ponte retificadora. Aqui é o MOSFET que chaveia o trafo, tá bom? Aqui é a entrada do circuito e tal. Fusível. Então, beleza. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Parece que já foi trocado aqui, ó. O uso de ouro. O MOSFET também parece que já foi trocado. Aqui é o CIPWM que gera o sinal pro gate lá, pra fluir. Eu tinha feito uma gambiarra aqui, ó. Pra poder fazer um teste pra vocês aqui. É o seguinte. A caixinha da fonte diz que ela... Libera aí, ó. 12V 10A. E 1A em 5V stand-by. Só que não foi isso que eu obtive aqui, não. Tá? Eu vou fazendo os testes aqui. Botei esse resistor aqui nos 5V. E mando ele, esses 5V, com a corrente limitada lá pro... Pro enable, tá? Pra poder esse cara aqui, ó. Aí esse cara aqui recebe o... Deixa eu pegar a pinça aqui. Esse cara aqui, ó. No gate dele aqui, ó. Ele recebe o... O comando que vem dali, né? E ele libera os 12V daqui pro lado de cá. E aqui já é a saída, já. Tá? O conector aqui é esse, tá bom? Aqui na borda aqui, ó. É GND, do lado de fora. Na borda, pelo lado de dentro, é os 12V. Que só vai ter depois que o enable for habilitado, tá? O Xbox, quando você liga lá, ele chavei os 5V pra esse enable. Através de transistor MOSFET. Esse pino do centro aí é os 5V. Esse pino do centro aqui, do lado de cá, é o enable, tá? É isso aí. Eu botei essa lâmpada pra fazer o teste, porque essa daqui, ó. Você vê lá na caixinha, tá dizendo que é 10A, né? Ou seja, 135W. Botei essa lâmpada de 55W, 12V, que eu tenho ela aqui na bancada pra teste. Tá? E, então, vamos lá. É 55 sobre 12, né? É... Corrente é igual potência sobre tensão. Tá? Então, é 55W sobre 12V. Vai dar aí o quê? 5, 5A? 4? 4.5, né? 4.5, alguma coisa assim. E a fonte armou proteção, tá? Quando eu liguei essa lâmpada aqui, a fonte armou proteção. E lá tá dizendo que é 10A. Pra tu ver, pra vocês verem como é que é a questão, né? Essa daqui consome 2A. É 1.9, 1.89, alguma coisa assim. Tá? É... É a lâmpada de lanterna de cá. Tem lanterna e luz de freio. A luz de freio é a mais potente. Eu liguei na luz de freio. Deu quase 2A, tá? Então, logo que é uns 24W. Que é... É... 2x12, né? Corrente vezes tensão da potência. Tá? E... E quando você chavei aqui, que ela acende. Tá? É um sofrimento danado aqui do circuito primário aqui pra gerar essa corrente lá. Chega, vocês vão ouvir aqui o barulho que gera aqui, tá? Ela arrebentou aqui. Eu vou refazer a solda. Vou dar um pause no vídeo aqui. E eu já volto aqui pra continuar pra vocês verem aqui. Tá aí. Soldei a lâmpada aí. Vou espetar o plug acendo 220. Essa fonte é bivolt, tá? A outra é 110. Essa é uma outra que eu fiz aí de um vídeo aí. Essa é 220. Tá lá. O LED vermelho acendeu. O verde acende junto. Tá? Na hora que o chaveio lá, o vermelho apaga e só fica o verde. Tá? Aqui eu botei o osciloscópio aqui pra gente ver o sinal de PWM. Só que o meu GND soltou aqui, ó. Só lembrando aqui vocês aqui, galera. Aqui o... Tá lá. O sinal de PWM, tá? Então tá gerando 12 volts. O GND desse lado de cá, o do primário, é quente, tá? Chamado GND quente. Tá? Então não tem nada a ver com o GND do secundário. Tá? Se você usar o GND daqui pra medir aqui, você não vai ter um valor preciso. E você ainda pode danificar seu instrumento de medição aí. Se atente nisso aí, galera. O GND do primário das fontes chaveadas é uma coisa. O GND do secundário é outra coisa, tá? Não tem como eu usar o GND desse lado pra medir aqui. Tá bom? E aí você pode ver que a arquitetura aqui já mostra que há uma separação, beleza? Se atentem a isso aí. Vou fechar aqui, ó. Vou aplicar 5 volts aqui no... 5 volts através do resistor de 1K aqui no... No... No enable. Ó, a lâmpada acendeu. Tá ouvindo o chiado aí, ó? Ó, isso aí é porque aumenta a frequência. O PWM aumenta a frequência. Tá? O CI aumenta a frequência do PWM, do sinal PWM. Aí, com isso, o ferrite do... Do trafim começa a bater lá, ó. Aí vira esse barulho aí. Vou mostrar pra vocês aqui de novo aqui, ó. Nós estamos aí, ó. Também quantos hertz aí, ó. 4, 2kHz, 3, 4. Oscilando aí, tá? Ó como é que vai aumentar, ó. Ó. Tá vendo? A frequência aumentou, foi muito, ó lá. Ó, 8kHz máximo lá. Ele fica variando, né? Porque não dá uma constante aí. Mas, ó lá. É, 8kHz. É, 8kHz. Então, sobe muito. Ou seja, uma lâmpada de 2 amperes. Tá? A fontezinha já tá sofrendo desse jeito aí, tá? É... O cooler também tava travado aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá bem mais livre, ó. Eu... Ele tava travado. Talvez seja por isso que o fenolite tá tudo... Escuro lá. Esquentou demais, né? Eu ia falar preto, mas do jeito que tava as frescuras hoje em dia... Era capaz de negro já querer me processar. Então, o fenolite tá escuro lá. Talvez seja por isso o cooler travado. Abri ele aqui, tá? Tirei aquele selinho de cima do acesso ao eixo. A travinha tava difícil de sair. Então, o que que eu fiz? Bati umas gotas de lubrificante. Tá? Fui girando ele com a mão. Logo, ele já diminuiu o peso. Aí, eu apliquei ele aqui na... Na fonte, 12 volts. Ele começou a girar beleza e tal. Aí, parei, tirei o excesso, apliquei de novo. É... Liguei na fonte, ele girou, girou. Depois fui, tirei o excesso de novo. Porque vai saindo um óleo preto, escuro, né? É... Tá eu de novo aí na questão. Vai saindo um óleo escuro aí. Eu fui absorvendo com 3, 4 vezes. Tava limpinho já. E ele girando livre. Aí, eu tenho aqui uma... Eu uso sempre a... Essa graxa aqui, ó. É a... A graxa... Essa graxa para mecanismo, tá? Eu acho que é até de silicone, se não for me engano. Ela é branca, tá vendo? A graxa é boa. Eu gosto dessa graxa aqui para lubrificar. Essas paradinhas, esses mecanismos de... De bancada aí, entendeu? Então, tá aí. O LED verde... O LED vermelho apaga quando eu fecho lá, ó. Tá vendo? Só fica o... O verde aceso. Tá bom? É... Então, tá aí. A fonte funcionando. Beleza? Sossegadinho aí. Só o orívis. Se você tiver dúvida aí, pode perguntar. Beleza? E... Se gostou, dê um joinha aí para ajudar o canal. Vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vou mostrar o sinal de PWM. É o que que é um sinal, um pulso de PWM, ó. Tá vendo? Deixa eu trigar aqui, ó. Para ver se ele fixa aqui, ó. Ó, triguei aqui. Mas ele fica mudando de posição no tempo, ó. Tá vendo? Os valores aí, ó. Isso aí, sabe o que que é? Isso aí, ó. É o alto ajuste, tá? Ó, quando ele encolhe, tá? É porque tá chegando a informação de que a tensão tá muito alta. Só que isso é em nanosegundos, né? Tempo muito rápido, ó. Para você ver aqui, ó. Nós estamos na escala de 1 microsegundo. Então, 1, 2, 3. Então, isso tá acontecendo, ó. Cada período desse aqui tá acontecendo em 3 microsegundos. Ou seja, é muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Então, essas informações ficam assim, ó. Aí vem a informação de que a tensão tá alta. Ele encolhe o duty cycle, né? Duty cycle é o tempo em que ele permanece em alto, tá? Tá aqui, ó. Ciclo de tarefa. Ele não tá informando porque eu tô numa escala pequena aqui. Mas ele diminui o duty cycle. Quando ele diminui, essa tensão cai lá na saída. Aí o circuito que coleta essa informação, que manda pro ponto de feedback lá do CI, a tensão caiu. Vamos subir de novo. Entendeu? Aí ele volta a aumentar o duty cycle do período aqui. Entendeu? Aí a tensão sobe lá de novo. Então, ele fica assim, ó. Fica nessa oscilação. Por isso que você vê isso aqui, ó. O duty cycle aumentando e diminuindo, ó. Entendeu? A hora ele tá numa porcentagem, a hora ele tá em outra. Deixa eu ver se eu consigo ver o tempo de trabalho desse cara aqui, ó. Olha lá, ó. 9%, ó. 8%, 9%, tá vendo? 10%. Ele fica oscilando conforme a informação que vem vindo de feedback lá do primário. Pra o CI. Esse cara aqui, ó. É o CI, tá? Que gera aquele sinal PWM. E ele recebe através daqui, ó. Do óptico acoplador. Tá? Aqui é o óptico acoplador. Aqui é o lado do LED. E aqui é o lado do transistor. Então, conforme essa tensão ao sobe e desce, passa essa informação pra cá. Essa informação chega aqui no CI que gera o PWM. Então, ele trabalha conforme essas informações. Por isso que a gente vê essa oscilação no sinal aí, tá bom? Isso é normal aí, beleza? Então, nem tanto que quando eu fecho aqui, ó. Ele aumenta lá, ó. Tá vendo, ó. É o tanto que ele aumenta lá o sinal de PWM. PWM, ó. É só eu fechar aqui, ó. Ó. Fechei aqui. Tá? Há uma alteração no sinal do PWM lá. Então, é uma resposta imediata, tá bom? Então, é isso aí, galera. Se você gostou, dá um joinha aí pra ajudar o canal. Se for da sua vontade, se inscreva. Sempre tem uns vídeos aí bons aí pra ajudar nas manutenções. Beleza? Agradeço a todos aí. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.